Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Corel i7 terceira geração completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi Dual 2.4 e 5G. Ele tá tudo no plástico ali, ó, vou mostrar no decorrer do vídeo, ó, aqui, aqui também já tá saindo plástico, aqui na câmera, então, vamos lá pro vídeo, sem mais delongas, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de 3 células, mas também existe de 6, correto? Então vamos lá pro vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Corel i7-3610QM, terceira geração 2.30 com o Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD mSATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio pra substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então veja a prévia de uma das características dele, de muitas, né? Então veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá pro vídeo de inicialização de uma máquina com SSDs pra começar a carregar ali o Windows. Pronto, pra vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Por que que eu não abro mão ali há mais de 5 anos trabalhando somente com SSD? Nem que tenha que gastar um pouco mais, mas veja isso. A máquina já ligou e já tá pronta pra poder usar. É muito prazeroso ter um SSD. E por isso que eu não abro mão. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados pra troca imediata, espanhão, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida, opa, deixa eu arrumar aqui, e microfone. Deixa eu só selecionar o microfone certo, então vamos lá. Tudo funcionando normal. E agora vamos dar uma olhadinha na bateria, no Windows 11, tá? A versão nova, alguns modelos já estão mostrando ali o tempo. Bem, basta vir aqui, ó. Vamos lá ver. Se não estiver mostrando o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar ali com uma frase, tá? Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio. Depende sempre do uso do aparelho. E por fim, vamos agora testar a internet. Deixa eu abrir aqui. E vamos lá. Começando, acho que propaganda. Primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto. Bem rápido mesmo. Graças ao SSD e agora vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho, tá? A parte interna dele, como eu mostrei no começo, algumas partes tá tudo com plástico, tá? Pode ver, tem até bolha, é plástico original. Se o cliente não gostar, é só ele puxar. Uma vez colado, já não cola mais. Aqui já tá saindo, ó. Aqui já saiu, aqui já saiu, aqui na câmera ainda tem. Aqui embaixo ainda tem, tudo plástico original. Então, e por isso que eu sempre peço pro cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo ir com a câmera e mostrar todos os detalhes do aparelho. Vamos lá pra parte externa do aparelho. Vamos ver, ó, se acha alguma marca. Aqui tem uma marquinha. Depende até do ângulo que veja. Nada que afeta o desempenho, ó. E vamos lá perto, percorrer. Tá, é mais marca de uso, mais essa marquinha aqui que nem aparece. E vamos ver o que ele tem aqui. A gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, rede. E é isso. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado sempre que eu fizer novas publicações. Inclusive, só estou publicando no primeiro dia só no YouTube. Então, por isso que é importante. E, claro, ainda você pode participar das promoções. No ato da compra é só mandar um print confirmando que está inscrito no canal que você ganha um HD portátil aí de print, tá? Só não esquece de mandar um print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa tarde. Fica com Deus e até mais.